Música Vamos com a escalação do Escolinha Modelo de Futebol na categoria Sub-7 Goleiro 33, João Guilherme 5, Daniel 4, Helder 7, Davi 10, Vitor Alves 8, Kaique 6, Natan 9, Robson 2, Vinícius Alves 22, João Pedro 30, João Miguel Esse é o time do técnico Paulo Roberto e o Jung Vamos com o time do Clube Infante Recife para a final do Sub-7 No gol 16, Antony 4, Luquinhas 14, Thiago Lira 8, Rian 10, Miguel 7, Denis 18, Vinícius 12, Arthur 6, Rodrigo 11, Daniel 15, Xandinho 9, Pietro 17, Canhota 5, Barcela 13, João Pedro 2, Luiz Felipe 12, Luiz Felipe 19, Biel O que é que você vai fazer? Como é que você vai comemorar? O que é que você vai comemorar? Cristiano Oi? Cristiano Estilo Cristiano Ronaldo Como é que ele faz? Kaique, camisa número 8 da Escolinha Modelo de Futebol Kaique, o jogo hoje é de final Como é que está o coração para o jogo de hoje? Batendo bem forte, mas tomara que a gente ganhe para levar o traféu para casa O que foi que o professor pediu para vocês fazerem hoje aqui dentro de campo? Tocar a bola, de braço, fazer os gols Rian, camisa número 8 do Clube Infante Recife Rian, o professor conversou com vocês ali antes do jogo O que foi que ele pediu para vocês fazerem hoje aqui na final? Não jogar a bola para trás, não cortar para o meio e só jogar para o fundo Você está preparado para a final? Estou O que é que você vai fazer se a bola chegar nos seus pés? Diblar, tocar e fazer o gol Natan, camisa número 6 da Escolinha Modelo de Futebol Natan, hoje é final O que é que tem que se fazer para levantar essa taça? Marcar mais a bola e meter no gol Se a gente meter para frente a gente resolve Se a bola chegar nos seus pés? Eu chuto no gol direto e toco Xandinho, camisa número 17 do Clube Infante Recife Xandinho, mais uma final para você jogar Está preparado? Estou Agradecer primeiramente a Deus Agradecer o seu trabalho E fazer gol para o time ganhando Vitor Alves, camisa número 10 da Escolinha Modelo de Futebol Vitor, você joga no ataque O que é que você vai fazer se a bola chegar nos seus pés? Vou tocar, procurar o companheiro e tentar fazer alguns gols Quando você fizer um gol, como é que você vai comemorar? Vou tirar a camisa e vou mostrar a mão Olá, internautas conectados no Arena Esportes A bola vai rolar no Campeonato Pernambucano de Futebol 7 O Futebol de Base 2018 Sub-7 Bola rolando, começa o jogo A nossa direita defendendo a Escolinha Modelo de Futebol E a nossa esquerda, a equipe do Clube Infante Recife Atual campeão brasileiro Um abraço ao organizador Gustavo Aqui presente conosco Olha o chute E passa perto O chutaço lá do camisa de número 10 O Vitor Alves passou pertinho da meta do goleiro Antônio Que espalmou para esse canteio Primeira chance Olha a bola na área Afasta de cabeça ali no meio do caminho Foi o Rian Joga a bola para esse canteio novamente Vai cobrar a equipe do Escolinha De modelo de futebol A bola na área Rian de novo Chega botando para esse canteio Na marcação ali firme Esse canteio lá na cobrança do Daniel Daniel se posiciona para bater esse canteio Vai para frente dele Vai para frente dele Lembrando que são dois tempos De 15, de 12 minutos Na categoria Sub-7 Dois tempos de 12 Certo? Vai cobrar esse canteio A equipe do Escolinha modelo de futebol Com o Daniel Cobrou na área Atira de novo Subiu a marcação com o Rian Ela sobra ali com o Vinícius Vinícius na frente Foi travado no lance Sobrou Avança Rian Velocidade colocou na frente Levou para bater para o gol Fintou Entrou Bateu Prensado na hora H tirou a defesa Sobra com a equipe do Infante Recife Olha o chutaço Golaço Gool 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 Do Infante Recife Luquinhas Camisa 4 No chute de fora da área No rebote Encobriu O goleiro João Guilherme Bola na rede 1x0 Para o clube Infante Recife No golaço Belo gol do Luquinha Acertou Um chutaço Olha a equipe do clube Infante Recife Tentou Foi desarmado Dois minutos Abre o placar Bate lateral lá Thiago Lira Tentou o ataque lá com o Vinícius Foi desarmado Brigou pela bola Vinícius ainda com ela Faz o giro Vinícius Encostou de lado Boa jogada Para Miguel A bola foi tocada Por outro No Miguel Saiu Em posse de bola Para a equipe do Escolinha Modelo de futebol Lá no campo defensivo 1x0 no placar Golaço do Luquinhas Coloca a bola para frente Foi desvinhada Sobra com o Vinícius Brigou pela bola Chega cortando tudo O Vitor Alves Coloca a bola para a lateral Posse de bola Para o autor do gol Luquinhas Vai cobrar a lateral Luquinhas Para a equipe do clube Infante Recife Colocou na frente O árbitro Abdias Chama a atenção lá do Luquinhas E vai pedir para ele Voltar o lateral Aurea avançou Pisou ali dentro Do campo Não pode Vai cobrar agora o lateral É o Thiago Lira Thiago Lira Tocou Boa jogada Na entrada A área sobrou Rian tentou Olha o chute do Vinícius A bola vai A espada no travessão E se perde para a última linha Chutaço agora do Vinícius Quase que sai o segundo gol Da equipe do clube Infante Recife Estamos aqui direto da Arena Gera Gol Em Beberibe Para mais uma grande final A categoria sub-7 É a garotada do futuro Mostrando todo o seu talento E a arena esportes aqui Lá vem Vinícius Boa A bola vinha para a Rian Dominou Pisou na bola Foi travado pelo Helder Ganha a bola Helder A bola ficou ainda travada Helder briga Sobrou Lá vem Denis Denis puxa para a linha de fundo Ele contra Davi Davi Por último tocou no jogador Denis Lateral para o time Do Escolinha Modelo de futebol Já cobra lateral Tentou o ataque Caiu lá Caiu Camisa De número 6 O Natan Não houve nada Fica a bola com o goleiro João Guilherme Toca na frente Lá vem Vitor Alves perde a bola Recuperação Categoria do Miguel Contou na frente Foi desarmado Sobra com o Natan Natan toca na frente A bola sobra com o Luquinha Luquinha de lado para a Rian Rian com ela Tocou na frente A bola acabou de desviada No Kaique Sai para a lateral Já cobra o lateral ali O Denis Toca no meio Tentou o Vinícius Foi desarmado Vitor Alves Desarma Luquinha Vem cortando É o último jogador Coloca a bola para a lateral É posse de bola Para o time Do Escolinha De futebol Escolinha Modelo de futebol Lateral já cobra E volta E volta Lateral Dindo para Daniel Daniel bate lateral Procura o Natan Subiu a defesa Vinícius cortou Aí dá um chute Para frente O jogador Da equipe do Escolinha Modelo de futebol E a bola sai Em tiro de meta Na cobrança Do goleiro Antônio Antônio do lado Para Luquinhas Trabalha Luquinhas Na frente Pisa na bola Olha o Miguel Olha o giro lindo Do Miguel Vitor Alves Trava Ela não sai Vitor Alves Recupera Vinícius Vem e chuta Para a lateral Posse de bola Para o time do Escolinha Modelo de futebol Lateral cobra Pelo Daniel Tentou ali o Natan Foi desarmado Vinícius briga Ela sobra na frente Velocidade do Denis Colocou Adiantou demais O goleiro chegou Tirou de pé Sobrou fora da área Vinícius bateu Próprio jogador Rian desviou Sobrou Olha o gol Gol Do clube Infante Recife Miguel Camisa Número 10 Marca o segundo gol Na marca de 5 minutos Miguel No repote O goleiro João Guilherme Tirou com o pé Ela sobrou Na entrada da área Miguel Faz o segundo Colocou na frente Miguel Pega o goleiro João Guilherme 2 a 0 Toca na frente Tentou a jogada Foi desarmado Por baixo o tiro Então tá aí Luquinhas Fez o primeiro gol E o segundo gol Do Miguel 2 a 0 Vai cobrar lateral A equipe do Escolinha modelo de futebol Sobra ali Toca Foi o Kaique de cabeça Natan briga Por último a tocar na bola Foi o Natan A posse de bola Para a equipe Do clube Infante Recife Chegou na marcação Ali brigou pela bola O Hélder Caiu Ficou ainda com o time Do clube Infante Recife Recuperação Lá vai Denis Passou do primeiro Foi travado Lá vai Natan Natan avança Tá sozinho Natan Foi desarmado Por Miguel Volta ainda com Natan Natan na frente Para o Kaique Travou o lance A marcação sobra Com o goleiro Antony Ele solta De lado o Antony Vem para receber Miguel Autor do segundo gol Encosta atrás Para Luquinha Luquinha volta Para Miguel Ela tocou No Victor Alves E sai em lateral Na cobrança Do Miguel Miguel encosta Para Tiago Lira Não domina Natan briga Por baixo Tirou ali no meio Do caminho Sobrou Foi travado No lance Camisa 6 Tá no jogo Rodrigo hein Rodrigo na equipe Do clube Infante Recife Tá no jogo Toca a bola na frente Trave o Vinícius Aí Daniel Deu um chute E a bola sobra Com o goleiro Antony No chute lá de longe Do Daniel Olha a jogada Lá do Luquinha Passa bem Entre as pernas lá Do Victor Alves Para Miguel Foi desarmado Sobrou com o Natan Natan deixou com o Victor Alves Bateu de longe Antony fica com ela Com tranquilidade O goleiro Da equipe do clube Infante Recife Para Luquinha Luquinha tocou A bola desviou Ali no Victor Alves Não tocou não Aposta de bola Para o time do Escolinha Modelo de futebol Daniel Cobrou Tirou de cabeça A marcação Voltou Victor Alves Para o Natan Furou Sobrou Bate e rebate Tira ali Tiago Lira A bola sai em lateral O Escolinha O Escolinha Modelo de futebol Vai tentando Seu primeiro gol 2 a 0 Daniel vai bater lateral Se posiciona Daniel Bateu Desviou Natan Bola na área Passa do Kaique Sobra no contra Lá está clavei Dênis Velocidade Tem na frente O Vinícius Lá vai Dênis Luquinhas passou Kaique travou Sobra ainda com Dênis Dênis Olhou levantou a cabeça Lançou A bola Fica na marcação Corta Daniel Fica ainda Briga pela bola Fica com a equipe Do clube Infante Recife Lá vai Tiago Lira Tocou Foi desarmado Corta Kaique Sobra Boa jogada Na frente Dênis Próxima marcação Fintou Benuel Dentro é o cruz Tirou Sobra no gol Gol Do clube Infante Recife Vinícius Camisa 18 Numa grande jogada Lá do Dênis Ele bateu Para o gol Na ânsia De fazer o gol O Miguel Acabou tirando E ela sobrou De graça Lá para o Vinícius O gol vazio Marca o terceiro Do clube Infante Recife Vinícius 3 a 0 3 a 0 Foi na ânsia De fazer o gol O camisa 10 O Miguel Quase que marca O segundo gol Mas deu para o Vinícius Corta ali o Hélder Sobra com o Natan Natan para o Vitor Alves Pateu Contra a marcação Do camisa 6 Rodrigo Sobra atrás com o Hélder Hélder para Kaique Lá vem o time do Escolinha Lá vem Kaique Aí foi desarmado Pelo Luquinha Luquinha recebe Avança Lançou com muita força A bola vai para a linha de fundo Ou para a lateral Sai para a lateral Está parado o jogo Aposta de bola É do time Escolinha Modelo de Futebol Coloca para a lateral Vai cobrar a equipe do Escolinha Modelo de Futebol Cobra lá Hélder Tirou no meio do caminho Denis Sobra com o Natan De cabeça no meio Sobra com o Miguel Miguel avança Ele é rápido Foi desarmado na bola Pelo Vitor Alves Sobra com o Daniel Daniel passa no primeiro Passa no segundo Adiantou Corta Rodrigo E ela vai sobrando de graça Para o goleiro João Guilherme Excelente Guilherme Mas ela tocou na malha Acabou tocando na malha superior Sai em lateral Para o Escolinha Modelo de Futebol Bate Daniel Foi desarmado pelo Vinícius Brigou ainda pela bola Ali o Miguel Aí o Miguel Tocou por último na bola Ela sai em lateral Vai cobrar Daniel No lateral Daniel na frente Tira Vinícius Sobra com o Daniel Coloca ali Sobre a elevação Passa do Natan Proteção Lá do Luquinha É tiro de meta Para o goleiro Antônio Cobrar A jornada esportiva Hoje Aqui direto Do Geragol Arena Geragol Aqui em Beberibe Arena Esportes E mais uma grande cobertura Hoje No só site É o Fute 7 Da garotada De base É o campeonato pernambucano De base 2018 Ataca Lá vai Thiago Lira Thiago Lira Encostou para Denis Ele é rápido Puxou para o meio Denis Aí o Daniel Chegou cortando Sobra com Thiago Lira Pisa na bola Inverte o jogo Para Miguel Miguel fez a finta Em cima do Vitor Alves Mas o Vitor Alves Chegou firme Ali no carrinho E deu falta o árbitro Foi o 10 10 no 10 O camisa 10 Ali do Escolinha Modelo de Futebol Vitor Alves Fez falta No camisa 10 Miguel Quem vai bater o goleiro Olha lá o goleirinho Antony O pequenininho Antony O paredão do time Do Infante Recife Na cobrança da falta Vai dar uma de Rogério Senne É o Rogério Senne Que já fez muitos adeptos No futebol É o Rogério Senne Foi o prepulsor No Brasil Nas cobranças de falta E de pênalti Lá vai ele Olha o Antony Bateu É gol É gol É gol Antony Antony Olha lá o Rogério Senne Com categoria Por cima do goleiro João Guilherme Antony Com categoria Faz o quarto Da equipe do clube Infante Recife É o goleiro lá O Antony Com categoria Ele pega E faz gol 4 a 0 Quando apita O final do primeiro tempo Árbitro Jonas 4 para o clube Infante Recife 1 de Antony 1 de Luquinhas 1 de Miguel 1 de Vinícius 0 para o Escolinha Modelo de Futebol Reportagens Alessandra Santos Robson Camisa número 9 Da Escolinha Modelo de Futebol Robson O professor conversou Ali com vocês agora Ele pediu para vocês Fazerem o que Agora no segundo tempo É Para a gente Ter mais posse de bola A gente está vendo Eles estão dando Os melhores A gente está dando O melhor que a gente pode É A gente pode ganhar A gente pode perder Faz parte do futebol Se a bola chegar nos seus pés É Pode chegar né É Pode fazer um gol Pode marcar o gol Arthur Camisa número 12 Do clube Infante Recife Arthur O seu time está ganhando agora Nesse primeiro tempo O que é que tem que se fazer Para levantar essa taça A gente tem Fazer mais gol Para ganhar O que é que você vai fazer Quando você levantar a taça A gente vai sorrir Tem espaço para mais gols Agora no segundo tempo Tem Se a bola chegar nos seus pés Eu faço Davi e Daniel Irmãos gêmeos Que jogam na escolinha Modelo de futebol Davi O jogo não está muito bom Para a escolinha de vocês Mas O que é que vocês vão fazer Agora nesse segundo tempo Para mudar A gente vai Tentar fazer alguns gols E Não é importante Ganhar e se competir E Daniel O que é que você vai fazer Agora nesse segundo tempo Para tentar mudar Esse placar aí Vamos tentar virar o jogo Só que vai ser difícil Porque a gente já está perdendo E vamos tentar virar o jogo Para fazer cinco gols E ganhar Se a bola chegar nos seus pés Eu vou tentar dar um passo Para Nuno E fazer um gol Bola rolando Começa o segundo tempo Começou o segundo tempo 4 a 0 Para a equipe Do Clube Infante Recife Xandinho Toca na frente Bola tocada O goleiro falhou Sobrou Gol E a comemoração Bonita Do time do Clube Infante Recife Daniel Camisa 11 No lançamento Lá do Pietro O goleiro que entrou O João Miguel Acabou se atrapalhando No lance Faz o quinto Do Clube Infante Recife 5 a 0 5 a 0 Para o time Do Clube Infante Recife Já bate o time Do Escolinha Modelo Também mudaram Os times estão Praticamente diferentes O Kaique ainda continua Brigou com o Pietro Está com o Kaique Brigou Falta Falta do Pietro Está parado o jogo Falta para o time Do Escolinha Modelo de futebol Falta em cima do Kaique Cometida pelo Pietro 5 a 0 Um gol de cada um É, cada jogador Marcou um gol até agora Bate lá Falta firme A bola vai com muita força Goleiro Antony Protege E ela sai Em tiro de meta Cobrança de falta Lá pelo Helder Já bate tiro de meta Antony Para Daniel Autor do quinto gol Daniel Adiantou demais Foi travado pelo Robson Que entrou no segundo tempo Robson na frente Boa jogada lá Boa jogada lá Lá vai João Pedro Brigou Foi travado Recuperação Aí se atrapalharam o Pietro E o Xandinho Ela sobra ali Aliás Foi o Pietro e o Canhota A bola sobrou Lá vem o Infante Recife Toca a bola na frente João Pedro Tentou lá para o Pietro Foi desarmado No meio do caminho Quem tirou ali Jogador da equipe do Escolinha Infante Recife O João Guilherme O João Guilherme Que estava no gol Foi jogar agora na linha No segundo tempo E o goleiro agora É o João Miguel Vai cobrar lateral A equipe do Escolinha Infante Recife Na cobrança do João Pedro João Pedro Toca a bola Boa jogada Recebe lá o Pietro Chegou Kaique na marcação Pietro ganha Leva para o meio Bate A bola explode no Hélder Hélder toca na frente Está lá João Pedro Proteção Antony dá um chutão Ela sobra Tentou dominar o João Guilherme A bola escapuliu Sobou Tira de cabeça Lá vem Lá vem João Guilherme Tocou na frente Proteção de João Pedro Saiu Travou Travou o goleiro Antony com o João Guilherme Ela sobra com o Pietro Pietro na frente Ela vai sobrando Lá vai Kaique Na frente E o goleiro saiu Proteção do Antony É só tiro de meta Tiro de meta para a equipe Do Clube Infante Recife Antony na cobrança Do tiro de meta Sai jogando Com o Daniel Daniel tocou na bola Ela saiu Na chegada do Vinícius Lateral que bate Vinícius Deixou para Robson Cobrança de lateral Para a equipe do Escolinha Modelo de futebol 5 a 0 Vence o Infante Recife Conquistando o título Na categoria Sub-7 Vai cobrar o lateral Robson ele cobra Corta de qualquer maneira A defesa do Infante Recife Sai em lateral de novo Na cobrança Do Robson Robson bate lateral Bola na frente Tira a marcação Quem chegou ao tirão Foi o Xandinho Sobra para Robson Na frente Tira Arthur Sobra com o João Guilherme Para Kaique Kaique tentou a finta Bem na marcação ali O João Pedro Na frente Boa bola Canhota Dominou Invadiu Foi desarmado Pelo Robson Robson era o último jogador Chegou colocando A bola para escanteio Posse de bola Para o time do Infante Recife Toca a bola Para o Pietro Não Houve uma dúvida ali Agora quem vai é o Pietro Pietro na cobrança Do escanteio O árbitro ali Abdias vai orientar O Pietro Na cobrança do lateral É a meninada Do Sub-7 É a categoria de base Do campeonato Pernambucano 2.018 Bate escanteio Para o Pietro Tira a defesa Canhota brigou Brigou também o Pietro Bateu Bola sobrou Bate e rebate João Guilherme Fica com ela Aí o Pietro roubou João Guilherme chegou Caiu Segue o jogo Canhota na bola Perdeu Lá vai João Guilherme Adiantou Marcação agora ali Do João Pedro Que categoria Sai com ela É o decorta O zagueirão Da equipe Escolinha Escolinha Modelo de Futebol Chegou firme Na marcação Coloca para a lateral Já bate Canhota Chegou de novo É o débrigou Travou Pietro ganhou Fim topou Bola finta Entrou Pietro Foi desarmado Sobrou Olha o Daniel No gol Gol Daniel de novo Para o Clube Infante Recife Marca de 5 minutos Uma grande jogada Do pequenininho Nove O Pietro Deu um drible No marcador Levou a bola Entra cara a cara Chegou a marcação Em cima dele O árbitro Olha que jogada Do Caique Passou de um Passou de dois Caique Dominou Blecou Tocou de lado João Guilherme Toca a bola na área Pega o goleiro Antônio Mas o Pietro Fez uma grande jogada Aí o árbitro Ia da falta Deu a vantagem E o Daniel Chegou livre Para a escola Para o fundo Da meta 6 a 0 Dois gols Do Daniel O Daniel entrou No segundo tempo Já marcou Dois gols 6 a 0 No placar O Clube Infante Recife conquistando O título No Campeonato Pernambucano de base 2018 Na categoria Sub-7 Atilateral Lá vem Canhota Canhota Fintou Bem a marcação Do Vinícius Toca na frente Marcação Dura Ganha o jogo Ganha a bola Bateu por último No jogador do Infante E sai em lateral Na cobrança Do Robson Robson Com a camisa De número 9 Bate lateral Aí chegou firme Ali na marcação Xandinho Ganhou o Xandinho Avançou o Xandinho Foi travado Tira Robson Ela sobra com o João Pedro Com categoria em costas A bola de lado Ela é procurando o Pietro Pietro ganha Para Canhota Que lindo Dilo bem Canhota Fintou bem Bate para o gola Bateu no Helder Fica com o Kaique Briga Pietro Kaique caiu Segue o jogo Helder Travou Está parado o jogo O Kaique está machucado Tudo bem com o Kaique Vai ser cobrada a falta Para a equipe do Escolinha Modelo de futebol Helder na frente Corta Tira ali o João Pedro Pietro vai tentar pegar Travou o Helder É bem na marcação O Helder Trava tudo Olha ele de novo Aí roubando a bola O Helder É o marcador nato Helder marca em cima Lateral já cobra a Helder Na frente Vai chegar ali Para o jogador Xandinho Travou Subiu O Arthur cortou Olha o chute Pega bem Antônio O chute de fora Da área do Vinícius Segura Antônio Solta a bola para Daniel Daniel na frente Chega Robson Travou No meio do caminho A bola ficou com o João Guilherme João Guilherme na frente Cortou Cortou De qualquer maneira Com categoria Sai com ela O Xandinho Finta bem o primeiro Tocou Bola na frente Robson corta João Guilherme ainda ficou Corta agora a Helder O Helder marca muito Lá atrás O pequenininho Helder Chegou o João Pedro Ganha a bola Já tem saído Já saiu Tempo técnico Parado o jogo Nesse momento Agora sim Vai ser reiniciado o jogo Em lateral Para o Escolinha Modelo de futebol Helder Cobrou Chegou firme ali Na marcação Biel Biel tentou Está o Biel no jogo Também está o Bacelar Olha ele aí Bacelar Foi travado pelo Kaique Sobrou Bola na frente do Biel Tira Robson Coloca a bola Para a lateral Robson Lateral Para o time do Infante Recife Clube Infante Recife Vence por 6 a 0 A final do Sub-7 Vai na cobrança lá O time Do Infante Recife Toca a bola ali Dominou Luiz Felipe Foi travado no lance Chegou cortando a defesa É Cortou ali no meio do caminho O Vinícius Coloca a bola para a lateral Posse de bola De novo para o Infante Recife Cobrou errado Lateral O árbitro E é tudo disciplinar Viu gente Bate o lateral errado O árbitro volta o lance Não dá direta reversão É o ensinamento também Vale no futebol de base Isso que é interessantíssimo Muito bom Pela organização Essa disciplina E também Olha na frente Boa bola Entrou o cara Vai marcar o primeiro gol Antônio Spalma No chute do João Pedro João Pedro teve a chance De marcar o gol Que defesaça do Antônio Bom lançamento No ataque do time Do Escolinha De modelo Escolinha de futebol modelo Bola de Robson Na área Goleiro Antônio Deu uma furada Afasta a defesa O Luquinha Luquinha na frente Boa jogada Volta para o jogo Miguel Miguel colocou na frente Ele é rápido Colocou Colocou na área Gol Do Clube Infante Recife Dez Miguel Ele colocou a primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Ninguém pegou ele Ele foi cruzar Ele acabou Entrando no gol Do goleiro João Miguel Segundo também No jogo Do Miguel O sétimo Do Clube Infante Recife Sete a zero Sete a zero Conquistando O título Bola para Barcelar Foi marcado Tocou por último No Barcelar Desse o árbitro Jonas Posse de bola Para o time Do Escolinha Modelo de futebol Na cobrança Do Robson Toca na frente Robson Agora acabou tocando Ali no Rian Posse de bola Para o time De novo Do Escolinha Modelo de futebol Robson Chegou firme De cabeça Miguel Coloca para a lateral Dois gols Do Miguel Dois gols Do Daniel Um do Antony Um do Luquinhas E um do Vinícius Sete a zero Apita o árbitro O Clube Infante Recife É campeão Na categoria Sub-7 Do Campeonato Pernambucano De base 2018 Comemoração Na garotada Sete a zero No placar Parabéns também A equipe Do Escolinha Modelo de futebol Que chegou Até a grande final Agora reportagens É com Alessandra Santos Rodrigo Camisa Número 6 Do Clube Infante Recife Rodrigo Que jogão Seu time Jogou muita bola Rapaz Primeiramente Agradecer a Deus Que a gente Foi campeão E vocês treinam muito Para chegar em uma competição Como essa Sim Como são os treinamentos De vocês Bom, tudo É bola no pé, né É Miguel da Escolinha Modelo de futebol Miguel foi um jogão A equipe de vocês Jogou muito Não ganhou mais O importante é participar, né Faz parte Mas é assim mesmo Vai ter outras competições Para você competir Ser campeão, né Miguel É mesmo Gabriel, camisa Número 5 Do Clube Infante Recife Gabriel, que jogão Que goleada bonita, rapaz É, foi muito boa Nessa goleada, né Nós temos Essa oportunidade De vencer E conseguimos Vencer o campeonato O que o professor Pediu para vocês Fazer dentro de campo Vocês fizeram, né Sim, claro Nós conseguimos fazer O nosso objetivo De vencer o campeonato Pedro, camisa Número 22 Da escolinha Modelo de futebol Pedro, que jogão Vocês jogaram Muita bola Mas, infelizmente Não saiu daqui Hoje vencedor, né É Mas vai atrás Dessa Busca aí Para ganhar de novo Vai ter outras competições Né Pedro É O importante é que você Participou e jogou bola, né É Antony Antony, camisa Número 16 Do Clube Infante Recife Antony, tá feliz Com a conquista? Uhum Tô muito feliz Ser campeão Mais uma vez Com a presença De Deus E eu gostei muito Da vitória E você oferece Essa medalha A quem? A meu amigo Thomas Que vem agarrando E não serve como vir Eu entrei no lugar dele No gol Manda um beijo Para ele ali na cama Beijo Vinícius Camisa Número 2 Da escola Modelo de futebol Vinícius Que jogão Você jogou muita bola E saiu daqui Com o vice-campeonato Né É A gente precisa melhorar mais Treinar Descansar Para quando vir mais A Copa Banda E a gente ganha O importante é que você Participou, né É Tiago Camisa número 14 Do Clube Infante Recife Tiago Que jogão Tá feliz com o título? Sim Jogou muita bola, né Tiago É E você oferece Essa medalha a quem? A minha avó O que é o nome da sua avó? Paula Eu não sei onde ela tá Cadê a sua avó? Tchau, avó Beijo Fala Helda é camisa Número 4 Da escola Modelo de futebol Helda, que jogão Seu time saiu daqui Com o vice-campeonato O importante é participar, né? É Você tá feliz com a conquista? Sim E você oferece Essa medalha a quem? A minha avó Beija a medalha aí Aí quem? Depois vamos pra foto Todo mundo na tua fé De vice-campeão também João Pedro Camisa número 13 Do clube Infante Recife João Pedro Chuva de gols Seu time fez hoje aqui Parabéns pelo título É A gente jogou Um ótimo jogo Junta ali E você oferece Essa medalha a quem? Minha mãe Junta ali Cadê a minha filha? Dênis João Miguel Camisa número 30 Da escola Modelo de futebol João Foi um jogão, né? E parabéns pelo Pelo vice-campeonato É Eu tentei fazer O meu melhor Mas eu não pude Você oferece Essa medalha a quem? Ali ali Daniel Que jogão Foram muitos gols, né? Sim Vocês treinam muito? Sim Como são os treinamentos de vocês Pra vocês chegar e fazer tão bonito assim? O que é que vocês fazem nos treinamentos? Toque de bola Marcação E o resultado é gols, né? É Alexandre Camisa número 15 Do clube Infante Recife Alexandre Que jogão Que jogo bonito Parabéns pelo título Muito obrigado Daniel jogou bem Todo mundo Da rapaziada jogou bem Você oferece Essa medalha a quem? A Ao meu pai Manda um beijo Para o teu pai ali Aqui, aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Denis Camisa número 7 Do clube Infante Recife Artilheiro Com 7 gols Rapaz, você marcou muitos gols Na competição, não foi? Graças a Deus Eu tô conseguindo Ser o artilheiro de novo Fui muito gol Nessa competição É E agradecer a Deus Exibe o troféu ali Pra cama Miguel Camisa número 10 Do clube Infante Recife Miguel foi o jogão E vocês saíram daqui Sendo campeão, né? É A gente jogou muito aqui O time da gente A gente é Veio do esporte E meus pais Fez muito por mim Chegar aqui E parabéns também Pra esse time Legal Meus amigos Muito bons E São mesmo Exibe a medalha ali Pra cama É É Corpio É Corpio Corpio Vai dar a volta agora Vai dar a volta agora É Corpio 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 Corpio